Bom dia, como é que cê tá? Tudo bem com você? Cê tá bem? Eu já bebi o água, é importantíssimo. Seja bem-vindo através de um compilado maravilhoso, dessa vez o compilado da Outra. O que está acontecendo comigo? Ai, 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 meu Deus do céu. É assim minha transformação pra cada personagem, cê viu como é que é emocionante? Ai mesmo, tudo bem? Ó, meu compilado da Outra. Eu quero ver todo mundo assistir, hein? Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sino das notificações, tem que ativar o sino das notificações. Tem uma seleção muito importante, vai ter um vídeo extra que vai explicar tudinho, hein? E presta atenção em como votar. Vota em mim, hein? Fazendo propaganda aqui. Ativa e demora, vamos pro vídeo. Vamos lá, efeito especial. Uh! Rapidinho, minha gente, só pra avisar que nesse compilado pode ser que tenha alguns outros vídeos de compilados da avó, né? Só que agora só tem a Outra Vó, tá? E tem uns vídeos que eu acho bem top, né? Então pra mim sempre vale a pena colocar porque é sempre muito top, hein? Oh, yeah! Pai, pai, outra avó morreu? Sim, filho. Iiiiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Eu senti isso, eu senti isso Ô seu moço Eu sou Carlos do Alenco Me mande de volta pra terra Isto seria impossível Meu netinho finalmente admitiu que tem uma comida minha Que é mais melhor do que a avó Precisa esfregar isso na cara dela Uh, briguei de milhões, hein, mas não Ah, vamos, me manda Tá achando que é parcelaria Ô, me vê uma ressuscitância aí, fazendo favor, no capricho Ah, eu te faço bolo Já me prometeram isso e até agora nada Me manda de volta e eu te faço na hora Hum, chocolate? Hum, chocolate Hum, então tá Ah, essa trouxa, ouviu? Ah, outra avó Ouviu o que ele falou? Que tem umas comenta minha, mais melhor que a sua Ah, eu ouvi agora eu que tô morrendo Não, 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 não Ano passado você morreu, mas esse ano você não morre É, poxa Tô entendendo nada Então, aquele bolo vai rolar Ô, avó, pediram pra você fazer pão de queijo Up, faço você sim? Ensina a fazer? Vem cá que eu ensino Primeiro vai precisar um pouquinho de ói Óleo Agora você vai precisar um pouquinho de... Um pouquinho de... O que tá voltando, avó? Cadê o seu guia em pó? Precisa mesmo? Sacora prástica Um violão é importante, o violão Não tem jeito, vou ter que fazer isso Você vai fazer, avó? Alô, é da casa da outra avó? Aqui é a outra avó do crentinho, quem é? É a avó Ah, é a avó O que que você quer, mulher? Tô fazendo pão de queijo E tá faltando violão, não é? É isso mesmo Eu vou aí, mas é pelo meu netinho Ai, fio Bom Oi, outra avó Ah, você Quando não tem violão, é óbvio que você pode usar pelo de gato Sim, pelo de gato Até ela aí Duas canetas Bic, um travesseiro E tá prontinho o pão de queijo Não pode ser Prove Mas como é que você? Segredo da outra avó Oh, avó, pediram pra você fazer bolo de chocolate Prove, posso fazer sim? Mostra como faz? Vem que é que eu mostro Primeiro você vai precisar de um chocolate, né? Chocolate Um pouquinho de óleo Óleo Agora você vai precisar de sabão em pó Sabão em pó Já tá tudo errado Outra avó Mas como assim errado? Sabão em pó é pra bolo de morango É, faz sentido Muito sentido Mas vamos continuar Agora coloca na ração de gato Mas agora é detergente, você errou Mas mulher, só depois do detergente Tá faltando também a manga Manga não, é aio Onde já se viu o bolo de chocolate sem o alicate? Mas onde já se viu o chocolate com o rolo de tinta? Nenhuma das duas tá certa Eu já sei como faz Ué? Vai precisar de feijão? É, é feijão, hein? Agora um pouquinho de milho Só um pouquinho de sal E tá pronto o bolo Não é possível Ele conseguiu Mas como é que você... Segredo de neto Outra avó, outra avó Pedindo pra você fazer coxinha Olha, faz com você sim Ensina a fazer Vem cá, catezinho Primeiro você vai pegar um pouquinho de farinha Farinha Um pouco de leite Leite Agora uma fazinha de lixo Fazinha de lixo Gostou, né? Sim, faz todo sentido Agora um panetônio Uma colher de colher mesmo Agora o semestran da bacana de lavar Agora um pouquinho de água de chuveiro E tá prontinha a coxinha Uau! Tá Nossa, outra avó, como você? Segredo da outra avó Muito inesperado Melhor receita Caça absoluta Lenda consciência Esse é o poder que vira onipotente Meu netinho comendo a comida de outra avó Que sonho mais horrível Vovó, pedindo pra você fazer bolo de cenoura Bolo de cenoura? Esse é complicado Mas por que não? Porque precisa de uma espordinha de vó Outra avó Essa é uma receita que precisa do trobo de poder Pelo meu netinho, concordo dessa vez Unir as forças É, pode ser E você te ensina a fazer? Sim, meu filho Você vai precisar primeiro de farinha de estrigo Farinha Vai precisar de ovo Com ovo Uma toalha quase limpa Arface Uma guitarra Feijão Agora a invocação Um som de invocação Uma senhora E tá prontinho o bolho Mas como é que vocês? Segredo de duas, vó Ah, duas vezes então Vovó, pedindo pra você fazer pudim Ah, filho, faço cecinho Você vai fazer? Vem cá, catechinho Primeiro você vai precisar um pouquinho de leite Leite Um capim de água Água Uma árvore de natal Uma batatinha sem descascar Agora o toque especial de vó Areia de praia Areia da lua Aí você põe tudo E tá prontinho o pudim Mas como é que você? Pare, Jair Eu travou O meu pudim é muito mais mió O meu é mais saboroso O meu é mais bonito O meu é mais simpático Você vai querer, filho Mas eu tenho que escolher Aí na moral, vocês querem saber se ele quer nós Mas vocês perguntaram se nós quer ele? Ué É isso daí Direito dos pudim Ué É isso mesmo Eu sou um pudim livre Isso mesmo Falou pra você Adeus Entendi nada Aí que você se engana Porque eu fiz outro Perdemos Mas um dia eu volto com muito mais Pode esperar Tô morto Tava aqui, filho Como é que você fez dois de uma vez? Segredo de vó Raça absoluta Lenda consciência Não, mãe, calma Vou lá na louça Mesmo esse sendo um argumento compreensível Eu não vou escutar Pra que eu tô brava E eu sou mãe Então sinto muito por isso, mãe Jutsu de invocação Porf, o que aconteceu? Fora que eu me bateu de novo Mas sua Eu também estou preparada Jutsu de invocação Outra avó O Cleitinho é muito teimoso E falou que sua comida é horrível Agora seu seu vergonha Eu esperei muito por esse momento Vamos resolver isso Minha nossa Manda aqui nos comentários Qual vai ser a avó vencedora Uma luta muito épica Chegou o momento A hora da luta Você ganhou Ela travou Foi derrotada Perdemos Ganhemos Raça absoluta Lenda consciência Vó, vó, me faz um ovo frito Ah, minha filha, vó faz um ovo frito Já chega Isso é uma injustiça Mas o que foi, mãe? Meu netinho sempre começa os vídeos com Vó, vó E nunca com Outra vó, outra vó Eu já tenho outras vezes Não é o suficiente Eu tenho propostas muito melhores do que ela Acredito Eu sou muito mais melhor Eu tenho o segredo de vó Ah, e eu tenho o segredo da outra vó Eu bebo muita água Eu como muitas frutas Eu tenho todos os dentes Eu não uso peruca Rope baixo Roteiro de milhões Já chega Vamos definir isso nas eleições de vó Para decidir a melhor vó Concordo Eu vou te destruir nas pesquisas Na área das comidas Eu tenho proposta de hambúrguer Batata frita Sorvete Pizza E tudo que os netinho quiser A área de segurança Estarei sempre presente Para proteger de qualquer ameaça Ou chinela Ponto com o seu voto Vote outra vó 93 Outra vó 93 Só queria um ovo frito Elemente Eu, a principal vó Irei fazer todas as comidas Que os netinho pedirem Na área de segurança Estão há um jutsu de invocação Para a proteção total A imunidade de vó Vote para a esperança Vote vó 39 Vote vó Vó 39 Não entendi muito bem Mas é isso aí Deixa o seu voto e o porquê Os melhores comentários Vão aparecer no próximo vídeo Eu sou Carlos Pesquisa eleitorais de vó E eu estou aqui para mostrar Os primeiros resultados Das eleições de melhor vó 2022 Como podemos ver A candidata vó está muito bem colocada Nas pesquisas Com 52% de intenções de voto Com margem de erro Para 2% a mais Com para menos Logo atrás A candidata vó Aparece que 45% Das intenções de voto Com margem de erro Para 2% a mais Com menos Prontos e nulos Somos um total de 0% Porque as pessoas aqui Se importam um pouquinho mais Tá? Sem ofensa E aqui estão alguns depoimentos Para as candidatas 39 Porque a vó Vai me proteger das chinelas E conheçam mais tempo 39 A outra vó Quase nunca aparece Principalmente para proteger os notinhos 39 Vó vó Para me proteger das chinelas Outra vó Porque a outra vó É muito injustiçada 39 Porque a vó É a vó Que faz a melhor comida 93 Porque não sei fazer um justo De invocação Vamos vencer eles Porque eu sou verdadeira vó Então conta com o seu voto Vote 39 Essa vó vinte Não se importa com as outras vós Que também são importantes Vote em 93 Outra vó Vamos ganhar As votações oficiais Correrão agora Meio dia no IPIMSLGH Instituto de pesquisa Instagram Me segue lá Aqui está o arroba Entre nos stories E deixe seu voto Comente nesse vídeo Arrasando seu voto As eleições oficiais Serão lindos os melhores Argumentos para cada vó Seja bem-vindo Para mais um pod Carlos Cash secreto E eu atrasei de novo Mas por um motivo Fiquei editando o vídeo Esse último vídeo Que ficou bem legal Viu gente Então vamos todo mundo votar Lá no Instagram Já está disponível A postagem lá no stories Então é só você ir lá E já deixar o seu voto Que depois nós vamos fazer Finalmente a divulgação Dos resultados Para verificar Quem quer a melhor vó 2022 Gente E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Do copilado Muito obrigado mesmo Perdão pelo atraso novamente Mas não vai acontecer Que eu estou me reorganizando E comenta aí nos vídeos Se você assiste O copilado Secreto do Carlos Comenta Comenta Podcast Podcast Zemo Só para eu saber Quem que é Eu dou um coraçãozinho Eu vou tentar ver Se tiver muita gente Aí vai ficar complicado Mas comenta Podcast Zemo É isso aí Muito obrigado pessoal Valeu De um bom dia E beba água Lá 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 lá